Olá pessoal, tudo bem? Comandante de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês como é feito o contrapiso do jeito certo para poder estar sentando o piso. Qual procedimento deve ser feito para poder, o contrapiso, sair bem feito. Tudo bem? Se você gostar do canal, o vídeo foi útil, não esqueça de se inscrever, se dar um like, compartilhe para ajudar no crescimento do canal, comentem que eu gostaria de estar com vocês. Pessoal, o segredo aqui, colocou a massa aqui na mesa. Fica mais fácil, um sulfite aqui. Na verdade, pau, uma pauta, resistente. Tem que sair só aqui, ó. Poder estar fazendo uma messa, para poder ficar firme. Fierce, resistente. Para poder acertar ela, o concreto não fica uma fruta não, entendeu? Tem gente que usa a colher aqui para bater. A colher dá mais trabalho. Ela pode estar usando esse pau aqui, um pau desse tipo de uma tábua resistente. Essa aqui é a tábua de cerno. Ela vai sendo resistente, ela não racha. Porque se for usar uma tábua muito fraca, ela racha ali, entendeu? E coloca um pedaço de pau aqui, ó. Vem cá e solta aqui, ó. Para dar uma firmeza no concreto. Entendeu? Deixa eu ficar mais alto um pouquinho aqui, ó. Mais alto um pouquinho, para poder passar a régua. Fazer a mesma. Aí pode vir que fica bem firme, né? Viu o concreto, ó. Para dar uma firmeza no concreto, ó. Agora só pôr a cana para madeira. Um pedaço de madeira para poder estar firmando. Essa massa tem ele no chão, entendeu? Então é isso, pessoal, esse vídeo postei nos nossos canais. Se vocês gostaram, não esqueçam de inscrever-se, dão like, compartilha para ajudar o conhecimento do canal, comente também gostar de conversar com vocês, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.